Música E aí gurizada peluna, sejam todos bem vindos ao canal Dicas do Sargento Hoje pessoal, vocês estavam com saudade, eu também, treta com a baioneta Você estava com saudade, bebê, hein Clássica e Carlos? Ih, Clássica e Carlos já caiu tudo Sargento, sou seu fã, o Navato mandou uma mensagem aqui dizendo que é meu fã Opressor na área, vamos derrubar uma opressorzinha aqui na sessão Treta na sessão com a baioneta, vamos que vamos Cadê essa opressor, velho? Minha nossa, estou andando, agora vai, vamos lá Vamos catar no jato aqui, gurizada, na loucura Visto que acertar essa motinha no ar aqui é... Cara, é coisa pra louco, velho Vamos lá, vê se tu consegue entrar aqui Clássica e Carlos na sessão do Sargento Jogo um lance, um míssil pra ver onde é que tá e vai, vai Caiu da moto, agora é a hora, hein Vamos lá, vamos acertar, Sargento A baioneta na sessão aqui, gurizada Ai, ai, ai Dei nas árvores Dei nas árvores Dá o leque do caceta isso aqui, cara O pessoal tá fugindo, a cara dura aqui Bora, Lemu Vem pra tretar Bora, gurizada Vem, vem tretar Ah, chama aí, chama aí pra nós fazer o tutorial aí Desistiu, bebê Desistiu Essa internet que não dá pra fazer nada Ih, peraí, cara Ih, meu, olha aí Tô levando o tiro de... Tô levando o tiro de... De explosiva aqui, velho Ó, acho que vai rolar uma treta Tu parou de gravar, meu? Ainda não, tô gravando Gurizada, pelona, vai rolar treta, vai rolar treta Ué, velho Vai rolar treta, vai rolar treta Que hora que o seu voo tá travando Grava tudo Ih, cara Ih, chegou jato aqui já Ih, meu Olha aí, olha aí Tá juntando, tá juntando gente aqui Tá um novato O cara falou que era meu foi Vem me matar de jato, cara Aí não, bebê Aí eu não te entendo Aí eu não te entendo, camarada Bora, vamos rolar uma treta aqui Novato Que deu uma rajada em mim aqui, velho Ô, novato Vamos ver se ele vai querer me matar de novo Vamos se matar que aqui tá ruim Tretinha aqui, Classic Começando uma treta na sessão aqui A treta com baioneta Vamos ver o que que sai aqui É... Ah, vamos lá, vamos lá Fizer essa peste Vê se a internet tiver Não carregue os convites É É chato É a vida fazer o que? Tem que dar o e assim É isso aí, velho Vai lá E o lança tá como? Vamos lá Lança não me abandona Bora, novato Vai Boa X1zinho aqui com o camarada que falou que era amigo de Sargento Ele veio de jato, cara Opa Matou Ele é amigo meu mesmo, cara Ele deu respawn nas minhas costas, velho Aí não, hein Aí não Aí é ruim Aí é ruim Não é bom Ó, nós estamos com a mira melhor que ele, hein Vamos lá Bora, baioneta Vamos lá, baioneta Bora, baioneta Vamos que vamos Novato tá vindo pra cima Eita, acertou, velho 3x2 Boa Pegou aqui o Sargento aqui na traição Vamos lá Bora, lança Boa Boa Lancinha Pegou, hein Novato aqui Lança granada Come, bebê Vamos lá Eita Vai Tá meio bugado aqui meu menu interativo Vamos subir Gurizada pelona camiseta do canal, tá É disposição aí no Mercado Livre Só É só entrar no Mercado Livre lá e pegar a camiseta Valeu Lembrando sempre que pode parcelar em 12 vezes, cara Achou caro, parcela em 12 vezes sem problema, valeu Tamo junto, é isso aí Ô, Classic Não conseguiu entrar aqui, velho Ah, velho, não consegui não Ai, eu tô subindo pra montanha aqui, velho Lá tá ele, velho Lá tá ele, lá tá ele, lá tá ele Boa 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 Isso aí Vamos lá Recarrega rapidão Onde o camarada vai nascer Ah, nasceu lá na... Caril, velho Vou até mandar convite aqui É, gurizada pelona O camarada mandou uma mensagem Falou que era amigo Aí daqui a pouco Rajou o sargento com jato aqui, cara Não entendi nada Mas eu vou mandar mensagem pra ele Eu não gosto... Ih, drogado Você registrou fora do radar Olha lá Ah, velho Começou os caras fora do radar, velho Aí não, né, cara Eu vou mandar... Eu vou dar uma passivada aqui Esses caras só querem pegar aqui o minha Eu vou mandar mensagem aqui pro camarada aqui Pro... Pro novato aqui, velho Que nós é amigo, né, cara Nós é amigo, nós é amigo Deixa eu convidar ele pro grupo aqui O cara não aguenta... O cara não aguenta a pressão do sábio Eu ativo o sábio Aí não dá, cara O drogado, não O tal de drogado, 4h20 aqui Já saiu do radar Claro, né, cara Vai querer pegar aquela kill, né, cara Eu vou convidar ele pro grupo aqui O novato A gente parar... Ele tá com traje igual o meu, cara Ele é fã mesmo, cara Porra, foi mal aí, novato Só que tu jogou de jato, cabelo Começou a querer matar o sargento Fala aí, novato Dá um salve aí Tu me matou... Tu me rajou de jato Por isso que eu te matei, novato Queria pegar aqui o mesmo... Queria pegar aqui o minha, cara Tava de jato E aí me rajou Veio por cima, cara Só para dar um putinho Ah, é? Não, tá show É que tem um cara fora do radar aí, ó Drogado, 4h20 Com certeza ele vem me pegar na faca aqui Tá... Gravando o vídeo? Eu tô, tô gravando Dá um salve aí Olha aí, ó Eu falei, ó O que que eu falei? Salvei, rapaziada Olha aí o que que eu falei, ó Cara fora do radar Curizada Curizada Meu Deus, cara Esses caras são muito... Porra, os caras não aguentam a pressão Tem que sair do radar pra pegar a kill, cara Curizada, eu tô ficando mais esperto Valeu, cara? O cara sai do radar Eu já tô passivando Porque é muita gente Os caras fazem fila fora do radar E pegar a kill minha, cara Aí não dá, cara Aí não dá Aí complica O que é que chegou aqui? Ih, cara Chegou o Hardcore também aqui, ó Que era do Morte aí Outro Outro que adora Sair do radar pra pegar a kill aí E aí E aí E aí E aí Manda um convite dessa Pra mim Boa Já levei o Hardcore aqui, cara Despacivei Fiz uma coisa de cuzão aqui Despacivei e matei, cara Chora, bebê Chora, chora Cuidado aí com ele aí, ó Tem o drogado aí Que eu não sei onde é que ele tá, velho Se tá fora do radar ainda Não sei qual é Ele saiu Saiu, cara Bueno Então tá Vamos na treta disso aqui, então Ele era do comando, cara Ele era do comando Ele daqui a pouco já não é mais Olha aí, ó Mais um, ó Fora do Dejato aqui, ó Vamos ter que sair do radar e matar ele, velho Na tranquilidade Sem problemas Vamos se matar aqui pra não dar kill Já tá com recompensa mesmo, cara Já tá com recompensa mesmo Vamos sair do radar pra pegar esse bebê aí Vamos lá Cara, eu tô sendo perseguido aqui, velho Meu Deus, meu Deus, cara O negócio aqui tá Tá como, cara? O negócio tá punk aqui Eu tô fora do radar aí, ô Novato Eu tô fora do radar Eu morri Eu morri Tá Espere aí Tá Eu tenho que pegar um jato aqui embaixo, cara Esse cara não vai deixar eu sair com um jato daqui Tá Vou chamar o servicinho Olha os caras, tá todo mundo oculto, velho Tá todo mundo oculto aqui, cara Eu vou em veículos Eu vou chamar o meu Hydra E vou entrar no servicinho aqui do telefone Geralt Vamos ver se o Hydra vai nascer do meu ladinho Vai, entra Vai, vai, entra Travei aqui Gurizada pelona então Tretinho aqui na sessão Pessoal querendo pegar aqui O fora do radar De jato De tudo que é jeito, cara Rô Clássico Peguei aqui o do Hardcore Na traição, velho Que lixo, cara Foi mal aí, cara Eu despassivei na lata dele E matei, cara Coisa que eu não gosto Eu reclamo de quem faz isso aí Valeu, mas pelo menos eu não passivei, velho Segui na parada Mas vamos lá Vamos ver se a gente derruba esse jato aqui É, já chamei meu Hydra aqui Vamos ver se ele cai do nosso ladinho aqui, cara Vamos ver se a gente derruba esse camarada do jato aí Tô demorando pra voltar pra sessão, hein Tempinho lá em cima rodando Minuto e vinte Fora do radar Vamos lá Vamos Volta pra sessão Aí Pretiou a tela Vamos voltar O cara do jato aí tá com recompensa? Tá Aí, meu jato tá aqui, ó Já nasceu aqui, ó Já nasceu na loucura Nasceu, vamos embora O cara tá O camarada tá lá na Ô novato, entra na organização aí Faz uma organização fantasma e chama Valeu Tem como fazer pra nós aí O camarada tá lá no zancudo achando que eu fui pegar jato no zancudo Eu posso? Eu posso? Vai, vai Eu tenho trinta segundos só, cara Chama aí, chama aí O cara, laser contra a Hydra Sabe como é que é, velho Pobre dele E se você não chora aí, eu sempre ouvi, né Ih, cara, ragei e não matou Como isso, cara? Eita Foi pro saco Matou Matou sim Isso aí, gurizada Baioneta aqui, ó Ah, pensa que é assim, velho Eles pensam que é assim, ô Ô, classic Treta show, valeu É x1zinho aqui com o nosso amigo, cara Que agora virou amigo de verdade, valeu Que é o O Nossa Ih, mais um Ih, não chora Ô, Itz, não chora Não chora, bebê Não chora, valeu É, gurizada, pelona Vou terminar o vídeo por aqui, cara Pra não ficar muito comprido Internet de sargento não é boa Peguei mais umas kills aqui Obrigado pelo x1 aí, ô novato X1zinho, tá Tranquilo aqui, eu e o novato Tretamos um pouquinho aí É, da hora Era amigo, depois não era mais amigo E depois virou amigo, valeu Gurizada, pelona, grande Abraço a todos É treta com a baioneta Voltando pra sessão É, velho Vai ter que passivar, velho Não tem o que fazer, não chora É esperteza, cara É isso daí É aquele Viram como as dicas do sargento dão certo na sessão, gurizada É chamar O camarada achou que eu ia pegar jato Aqui, velho E eu peguei meu vidro a rosa Valeu Gurizada, pelona, grande abraço a todos Dá um salve aí, novato Novato Oh, Itz não chora Saiu Saiu chorando, valeu O pessoal já caiu do grupo aqui Mas grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do sargento Dá um tchau aí Dá um tchau aí, classe É, gurizada É, gurizada Dá um tchau aí, novato Dicas do sargento aí É, o cara tava lá no O cara tava lá no zancudo, classe Rajando os jatos Achando que eu ia pegar jato do zancudo E eu chamei meu jatinho no pé Dicas do sargento, ok Vídeo lá Então, gurizada, pelona Dicas do sargento funcionando na sessão Valeu Grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do sargento Tamo sempre junto Seus apelões Dicas do sargento E até a próxima 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 E até a próxima